Fazer Rola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim, ex-mulher É pra sempre, se tiver filho então Tem que pagar a pensão Leva com jeitinho, tem seus custos Tenta pagar, negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer bebê é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segura seu pepino que a pensão você vai ter que pagar Já tá por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Já tô por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Calma e do bom Já tô por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim, ex-mulher É pra sempre É pra sempre Se tiver filho então Tem que pagar a pensão Leva com jeitinho, tem seus pus Tenta pagar, negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer bebê é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segura seu pepino que a pensão você vai ter que pagar Já tá por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Já tô por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Já tô por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Já tô por pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Eu não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim 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 Eu não pago a pensão, já tô no fim Obrigado.